Vamos continuar falando sobre esse acidente, porque a Patrícia Piazza está no local exato onde esta aeronave fez o pouso, então, o pouso forçado, que terminou com duas pessoas feridas. Não é isso, Patrícia? Eu tô vendo, inclusive, uma viatura do Corpo de Bombeiros aí. Como é que tá? Tem alguma movimentação ainda no local? Bom, Marcelo, uma movimentação tranquila, viu? A gente tá aqui no setor Santa Genoveva, uma região de chácaras, né? Onde este avião bimotor, ele caiu ontem, antes das 5 horas da tarde, pouco antes das 5 horas da tarde. O pessoal entender onde essa aeronave está, olha só, é nessa chacra, que é uma chacra particular, uma região de mata e também de brejo ali aos fundos. O Corpo de Bombeiros esteve aqui ontem, fazendo este trabalho de resgate, cerca de 10 viaturas foram deslocadas pra cá. E quem vai dar os detalhes desse trabalho pra gente é aqui o Capitão Jean Carlos da Silva. Bom dia pro senhor. Como que foi atender a esta ocorrência? A gente vê que é uma região fechada, de mata fechada ali dentro dessa chacra, uma área particular, né? Teve um grau de dificuldade aí? Bom dia. Bom dia. Por volta de 15 pra 5, tinha pessoas aqui no local que viram uma aeronave voando, numa altura baixa, né? Eles acharam suspeito assim isso aí e ficou acompanhando essa aeronave. Aí de repente eles viram que ela baixou demais e caiu nessa mata aqui, sumiu por rumo daquela árvore ali. De imediato eles ligaram para o Corpo de Bombeiros, né? Não foi emocionado aí, então por volta de 4 horas e 45 minutos, entrou pra gente a socorrência, né? Então nós já empenhamos várias viaturas para o local. Diz que era uma queda de aeronave, não sabia o tamanho da aeronave e nem a quantidade de pessoas que existiam nessa aeronave. Estava dentro dela. De imediato nós deslocamos pra cá. Chegamos aqui, né? Tivemos acesso pela chacra aqui. As pessoas que estavam aqui, o proprietário que abriu pra gente ali ter acesso, tiveram as primeiras equipes que chegaram aqui no local. Eles já foram de imediato ao encontro da aeronave. Ali é um local de brejo, difícil acesso ali. A aeronave caiu no local já meio húmido, né? Com muita água, bastante água lá. Graças a Deus não tinha chovido ontem, né? Tava tão assim, não tanta água. Porque, primeiramente, com a queda da aeronave, houve vazamento de combustível, né? Lá no local estava com cheiro de combustível, de carosene, tinha muito líquido no chão. Só que é uma região de brejo, com muita água. O capim ali é alto, né? Essa aeronave caiu nesse capim, bateu no solo ali. E devido a essa quantidade de água ali, dificultou essa ignição, né? Então, não veio a pegar fogo devido a esse capim molhado e esse brejo também. O tanque provavelmente estava cheio, né? Porque eles decolaram aqui de Goiânia, com o destino da Brasília, de onde eles são, provavelmente o tanque estava cheio. Poderia ter ocorrido até uma explosão, né? Correto. Segundo a informação que nós tivemos ali, eles vieram de Brasília, estavam no Aeroclube, saíram ali para Goiânia. Então, eles vieram na parte da manhã, fazer uma manutenção ali. E, no período da tarde, eles deslocaram de novo, né? Levantaram o voo para retornar a Brasília. Então, o tanque provavelmente estava cheio. Quais eram as condições dessas vítimas? Então, quando nós chegamos lá, a primeira equipe nossa, que chegou lá, deparou com duas vítimas. É um casal, são dois irmãos, né? O piloto é o Victor, tem 21 anos. Ele estava fora da aeronave, né? Estava andando lá, conversando, consciente, orientado. Então, nós atendemos ele. Ele estava com a fratura no membro superior, no braço direito ali, provavelmente no punho. Já foi mobilizado e já foi retirado do local ali para conduzir para a nossa viatura. E a outra equipe foi chegando, deslocou na vítima, a feminina. É a Laura, de 29 anos, que estava retida dentro da aeronave, com as pernas presas. Então, a gente analisou a situação, viu que ela estava com fratura exposta no membro inferior direito, na perna direita, com uma laceração ali abaixo do joelho. Então, a nossa equipe teve acesso ali, desencarcerou a perna dela, conseguiu livrar a perna dela. Fizemos ali um tourniquete, porque ela estava com um sangramento intenso ali, perdendo muito líquido ali, muito sangue ali. Então, fizemos um tourniquete para tentar conter um pouco ali. Na nossa equipe, tinha um médico e enfermeira que nos deram apoio, que trabalha com a gente ali na VIR. E, de imediato, após imobilizar essa vítima, retiramos da aeronave, conduzimos ela para a nossa unidade e fizemos um pré-atendimento dela aqui mesmo, local, antes de transportar ela. Todo médico e enfermeiro dão um suporte venoso nela, de remédio tudinho, para conter ela um pouquinho. Quando dá uma hipotermia ali, dá uma... para não ter a agravar mais a lesão. Ela estava consciente, conseguia falar? Como que ela estava? As gravidades de ferimento dela, ela só na parte inferior mesmo. Na parte superior dela, ela não estava, assim, machucada, são algumas escoriações. Ela estava consciente também, orientada, conversando. Todo momento que a gente perguntava, ela respondia. Então, o machucado dela, o ferimento dela maior mesmo, foi essa fratura exposta e laceração na perna direita. O trabalho do bombeiro aqui foi concluído ou ainda existe algum risco por conta até do derramamento do combustível? Não. O serviço de cor-bombeiro encerrou ontem, né? Após a retirada dessa vítima aí, nós isolamos o local ali ontem. Vimos que não tinha mais possibilidade de risco ali, iminente ali, de incêndio, de explosão ali, devido a aeronave estar bastante molhada, como foi dito anteriormente, é uma região de brejo, né? Então, ali, ela se afundou um pouquinho na água, né? Isso aí dificultou, no caso, até pegar um incêndio na aeronave ali e causar uma explosão. Então, ali, nós ficamos ali, analisamos a cena ali, não tinha mais risco nenhum de incêndio. Deixamos o local, então, a custódia da PM, que permanece no local ali, custeando ela ali até a chegada da CENIP. O Marcelo tem uma pergunta do estúdio. Pode fazer, Marcelo? O que eu repasso aqui para o capitão? O capitão, inclusive, acabou de falar agora da chegada de técnicos da CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Esses técnicos já estiveram no local? A aeronave continua aí? Tem previsão para ser retirada? A aeronave, ela continua aqui, Marcelo? Vou ver com o capitão se ele tem essa informação. O senhor sabe se os técnicos da CENIPA já estiveram aqui no local ou vem agora pela manhã ainda? A retirada dessa aeronave já tem uma previsão de ser feita também? Na aeronave, continua no local ainda. Já foram acionados o pessoal da CENIPA, estão vindo de Brasília. Assim que eles chegarem, eles vão adentrar o local ali para fazer a retirada da aeronave. Aí sim, eles vão levar essa aeronave para Brasília para fazer uma perícia ali, para realmente investigar o que foi a real causa que ocasionou a queda dessa aeronave. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Inclusive, Marcelo, a gente falou aqui que é uma região de brejo e ontem à noite choveu forte aqui nessa região, né? O que pode aí dificultar o trabalho de retirada desta aeronave pelos técnicos da CENIPA. A informação que a gente tem é que eles devem chegar de Brasília por volta das 10 horas, 10 e meia da manhã para poder fazer esse trabalho de perícia e só depois a aeronave ser retirada daqui. Marcelo. Ok, Patrícia. Obrigado também ao capitão. Parabéns pelos bombeiros pelo brilhante trabalho e pela rapidez. Inclusive, eu tenho um vídeo que mostra o momento que os bombeiros atendem e conversam ali com uma das vítimas. Coloca na tela, por favor. Coloca na tela, por favor. Deixa eu olhar sua perna aqui.